O dia de Xuxa começa tarde, depois das 11, porque ela precisa de 9 a 10 horas de sono. Ao lado da piscina, a aula de alongamento é fundamental num ritmo de vida que é todo saudável. Afinal, Xuxa viaja e grava muito. Em casa, ela está sempre cercada de equipes que trabalham para as suas empresas. E, de certa forma, está também cercada pelo carinho do público. Aqui neste quarto, ela guarda as centenas de presentes que recebe de crianças do Brasil inteiro. E um bom tempo é dedicado aos bichos de verdade. São 20 cachorros, alguns papagaios... E até uma preguiça. A natureza, o mato e também o sol são os componentes básicos da fórmula Xuxa. De certa maneira, esta criatura luminosa, que tem uma magia irresistível com crianças e com adultos, não deixa de ser também um bichinho do mato. Uma espécie de lenda que todo mundo quer conhecer de perto. O mais perto possível. Vida de repórter é dura, mas de vez em quando tem algumas compensações. Eu, por exemplo, estou a ponto de dar um passo que eu tenho certeza faz parte da fantasia de milhões de brasileiros. Eu vou entrar no quarto da Xuxa. O quarto da Xuxa não é muito grande, mas é de muito bom gosto. Todo em tons de cinza, branco e preto. A cama da Xuxa, sim, é bem grande. Tem uma colcha com o nome Xuxa bordado. E aqui, nessa parede, tem dois pôsters escuros. E aqui desse lado, um equipamento de som e de vídeo completo. Um equipamento importado. Um instrumento de trabalho da Xuxa. Se a gente entrar aqui por esse corredor, a gente vai chegar ao lugar onde a Xuxa se veste. O quarto de vestida da Xuxa. Onde ela fica ainda mais bonita do que ela é. E aqui a gente vai encontrar a própria Xuxa. Oi, já estou pronta, vamos? Vamos!